E aí invocados, tudo bem? Seja bem-vindos a segunda parte do detonado de Dark Souls 2. Pegamos o primeiro chefe, estamos aí com 12k de almas e vamos direto para nosso segundo chefe. Como eu tinha falado no vídeo anterior, eu vou direto aos chefes, beleza? Pegar alguns itens que puder pegar, a moeda enferrujada. E o objetivo do detonado, galera, é simplesmente matar todos os chefes, ok? Tanto do jogo normal, quanto os chefes das DLCs. Não sei se falei DLC certo, mas enfim. Vamos abrir aí o portão. Para ir pegar o nosso chefe, cara. O boss. Bossão. Cara, eu prefiro andar com essa tanguinha, velho. Que o personagem não fica tão pesado com a tanga. Tanga, cueca, samba, canção. Essas porra aí toda, velho. Eu acho que aqui é uma humanidade. Se eu ainda estou lembrado, sim. É um esfinge humana. Vamos pegar aqui um atalho. É só correr e pular. Já aproveitamos e pegamos aqui um item. E vamos embora aqui, velho. Pelo rio. Tem uns inimigos aqui, galera. Mas eu aconselho a vocês esquecerem esses inimigos. Porque como eu estou assim com uma arma fraca, né? Status fracos. Então não tem tanto futuro eu pegar esses inimigos. Para acender a fogueira para facilitar se por acaso morrer. Vamos só esquivando, velho. Dois inimigos. Só esquivando aí. Porque esses inimigos não dão tantas almas. Então é melhor nós passar direto, velho. Tenho muito cuidado aqui também. Porque está lotado de inimigo aqui, velho. Bora, bora, bora. Dá tempo. Aí, deu tempo. Carreira, carreira, maluco. Vocês quando vêm por aqui, vêm pelo canto aqui, ó. Pronto. O negócio é só passar direto, velho. Só esquecer os monstros e passar direto. Subiu aqui rapidão. Vai, vai, vai. Aí. Sobe rápido aqui, velho. Abra o portão. E acende logo a fogueira. Porque os inimigos vão subir aquela escada. Se você não acender logo a fogueira... E sentar, né? Tem que sentar na fogueira. Os inimigos vão... Vim seco, velho. Para lhes terminar. Vamos conversar aqui com esse NPC. É uma loja. Ele vende alguns itens. Vamos comprar logo... Algum item aqui, né? Vou comprar aqui essas... Não, vou comprar três esfinge humana. Vou comprar todos os dez... Joias da vida. E tem... Se não me engano, ele tem uma... Uma arma. Vou comprar essa arma também. A clava. E estamos prontos para o combate, velho. Todo o NPC que vocês encontrar... É sempre bom conversar com ele. Vá conversando até ele repetir todas... As falas, beleza? Porque assim ele vai aparecer lá em Majula. Você não vai se preocupar em comprar itens. Ok? Tudo ok. Vamos equipar aqui a... A clava. Vamos equipar a clava. Tem outras armas aqui que são da DLC. Mas eu não vou equipar porque... Possivelmente pode ser que vocês não tenham a DLC. Eu vou ensinar com as armas normais que o jogo pode oferecer. Ok? Então vamos descer aqui na nossa... Escada. Vamos ser por aqui. E a parada, velho, é... Esquece os inimigos, meu irmão. Passa direto. Só ir direto, meu irmão. Esse jogo, velho... Como eu disse no vídeo anterior... Esse jogo é muito foda, velho. Muito foda mesmo, velho. Eu acho que ele é um... Se não for, né? É um dos melhores jogos que eu já joguei na minha vida, cara. Entre os melhores jogos que já joguei na minha vida tem ele. Tem um Chrono Cross. Tem o Final Fantasy. Tem um Legend of Dragon. Tem um... Tem uma pá de jogos aí, velho, que... Eu sou apaixonado de coração mesmo, velho. Vamos ter que... Dar um desvio aí nesse monstro, cara. Merda, velho. Vacilei. Vacilei vacilando, cara. Vacilei vacilando, cara. Corre, corre, maluco. Corre, corre, maluco. Vai, vai, vai. O objetivo aqui é ir pro chefe, cara. Então... Não precisa ter batalhas desnecessárias, né, velho. Abrir aqui o portão. E já é mais um atalho. E vamos direto aí pra o nosso chefe, cara. O gigante. Vamos acordar o gigante lá e metê-lo caceto, meu irmão. Vamos meter o caceto naquele gigante. Fela da mãe. Vocês tomem cuidado que aqui tem um... Aqui à esquerda. Tem um monstro ali, ó. Se você for devagar... Possivelmente ele vai lhe atacar, ok? Vou deixar rolando aí a cena. Que eu acho foda pra caralho. Que eu acho foda pra caralho. Vamos pegar aí o último gigante, cara. Sempre vocês foquem... Nas pernas dele, tá ligado? Porque... Merda, merda! Caralho! Vou usar uma joia da vida aqui. Vocês foquem nas pernas. E tomem cuidado pra... Quando ele levanta a perna assim, você já esquiva. Tenta esquivar logo. Rapidão, porque... Você vacilar, véi. Come muita vida, meu irmão. Sempre a estamina tem que estar... Razoável. O segredo do Dark Soul... É paciência, cara. Paciência, você chega longe. Ele vai tirar o braço agora. Deixa eu encher um pouco a estamina. Não! Merda! Porra, véi. Travou aqui, ó. Porra, véi. Vou morrer! Merda! Mas de boa. Isso já serviu pra vocês dar uma sacada, véi. Que... Vacilou, morreu. Eu dei um corte aí, galera. Porque... Pra chegar até o chefe. Pegar aqui minhas almas. Chegar até o chefe. Agora vamos ter mais cuidado. Isso serviu até de lição pra vocês mesmos. Porque... Já dá pra sacar que... Se der um vacilo, velho. Gigante não perdoa, não. De novo, meu irmão. Dá uma chegada mais pra cá. Agora sim. Eu tô dando duas porradas, mas... É bom sempre você dar só uma porrada, velho. Que facilita. Sempre focando nas pernas. Puta que pariu, mano. Que gigante fela da puta. Morre, diabo. Então é isso, galera. Matar o gigante, vocês têm que ter paciência. Ganhamos aí a alma do último gigante e a chave do soldado. O negócio é ter paciência, velho. Pra matar ele. Se você, por acaso, ficar... Agoniado. Claro que você vai morrer, velho. Porque... Se você não pensar em esquivar logo das pernas do gigante. Com certeza ele vai dar uma porrada, duas e... Vai exterminar. Vamos aí pra fogueira. Pegamos aí... Estamos com... 13k e 700 de alma. Vamos pra fogueira pra... Usar a humanidade. Que eu não gosto de jogar como... Como morto. Eu chamo morto. Tem vezes que eu chamo zumbi. Porque aquela barra lá em cima de vida. O life. Cada vez que você vai morrendo. E não usa a humanidade. A esfinge humana. Vai diminuindo a barrinha de life. Ok? Então sempre é bom você usar. Ter no seu inventário. Uma esfinge humana. Ok? Quando você usa. Ele já volta a ser humano. E sua vida volta ao normal. E é claro. A possibilidade de vir itens raros. É bem maior. Então é isso galera. Se vocês gostaram do vídeo. Já deixa o like. E se inscreve se não for inscrito. Então valeu. Falou. E até a próxima. Fui. É nóis moleque. Então é isso meus invocados. Se você curtiu o vídeo. Deixe um gostei. E compartilhe para motivar o canal. Se não for inscrito. Assine agora mesmo. No botão logo abaixo. Então valeu. Falou. Até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.